Beleza, galera? Pronto para mais uma aula do nosso canal? Arroba Matemática em Pauta. O que nós temos hoje? Radiciação. Raiz quarta de 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10. Galera, para resolver essa questãozinha aqui, nós temos que fazer algumas transformações aqui. Para depois a gente resolver tranquilo. O que eu vou fazer primeiro aqui? Vou repetir aqui, vou abrir aqui a raiz quarta. O que eu posso fazer aqui? 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. Repare que estão na mesma base aqui, na base 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o 2 elevado a 65 em evidência. Posso isolar aqui. Colocar 2 elevado a 65 aqui em evidência. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 1 mais 2 elevado a 2. Aqui, eu vou terminar aqui. Depois eu vou explicar o que eu fiz aqui para quem não entendeu. Dividido aqui por 10. O que eu fiz aqui, galera? Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Botar aqui desse lado aqui. O que eu fiz aqui? Repare aqui. Está aqui. Vou pegar essa parte aqui. 2 elevado a 65. O que eu fiz aqui? Ficou 1. Mais 2 elevado a 2. Por que aqui? Repare aqui. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui. Aqui. 2 elevado a 65 vezes 1. 2 elevado a 65 vai ficar aqui. 2 elevado a 65, né? Vezes 1, né? Aqui, esse primeiro aqui. 2 elevado a 65 vezes 1. 2 elevado a 65 vezes 1. É igual a 2 elevado a 65, correto? E a segunda aqui. 2 elevado a 65 vezes 2 elevado a 2. Vezes 2 elevado a 2. O que nós temos aqui? Deixa eu pegar mais um pouquinho para cá. O que nós temos aqui? Multiplicação de potências e bases iguais, né? Nós temos aqui multiplicação de potências e bases iguais. Vamos repetir a base aqui, ó. Espera só o modo passar. Aqui, ó. O modo passou. O que nós temos aqui? Multiplicação de potências e bases iguais, né? Vamos repetir a base aqui, que é 2, né? Base é 2. E vamos somar os expoentes, ó. 65 mais 2, né? E o que nós temos aqui? Multiplicação de potências e bases iguais. 2 elevado a 65 vezes 2 elevado a 2. Repete a base, que é 2, né? Multiplicação de potências e bases iguais. Multiplicação de potências e bases iguais. Repete a base, que é 2. E soma os expoentes, ó. 65 mais 2. 65 mais 2. Vamos repetir aqui a base. É 2, né? Base 2. Vamos repetir a base 2. Somar os expoentes, ó. 65 mais 2, 67, ó. Então, galera. O que eu fiz aqui? Eu fiz 2 elevado a 65 vezes 1 mais 2 elevado a 2. É a mesma coisa aqui, ó. Vou mostrar aqui que para você é a mesma coisa. Se eu fizer a propriedade distributiva, vai voltar aqui, ó. 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. É o que está aqui, ó. Aqui eu só fiz uma transformaçãozinha aqui para poder trabalhar melhor. Beleza, galera? Qualquer dúvida aí na passagem aqui, deixe nos comentários. Então, vamos prosseguir aqui, ó. 2 elevado a 4, né? Raiz de quarta, né? 2 elevado a 65, ó. 1, né? 2 elevado a 2 é igual a 4, né? 1 mais 2 elevado a 2 é igual a 4. Dividido por 10, né, galera? Agora, vamos passar para cá. Aqui, ó. Raiz de quarta, né? 2 elevado a 65, ó. Isso é um pouquinho mais para cá. As quartas, né? 2 elevado a 65, ó. Vezes, ó. 1. O que eu fiz aqui, ó. 1, né? 1 aqui mais 2 elevado a 2 é igual a 4. Agora aqui. 1 mais 4 é 5, né? 1 mais 4 é 5, né? Dividido por 10, né? Vamos prosseguir aqui, ó. Raiz de quarta, ó. 2 elevado a 65, ó. O que eu posso fazer aqui agora, pessoal? 5, o 5 aqui, o 10 aqui. Eu posso simplificar aqui, não posso? Dividir aqui por 5. Não posso dividir aqui por 5? Para manter a igualdade, eu também tenho que dividir aqui por 5, né? Aí, como é que vai ficar aqui, ó? 2 elevado a 65, repetir aqui. 2 elevado a 65. Repetir aqui. 2 elevado a 65, repetir aqui. Vezes, ó. 5 dividido por 5 é igual a 1, né? 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, não preciso colocar aqui, não, né? Porque 5 dividido por 5 é igual a 1. E dividir aqui no denominador também por 5, ó. 10 dividido por 5 é igual a 2. Beleza, galera? O que eu fiz aqui, ó? 2 elevado a 65 vezes 5, dividido por 10, né? Simplifiquei aqui em cima no numerador e no denominador por 5, ó. 5 dividido por 5 é igual a 1. Não preciso colocar aqui o 1, né? 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, como é que ficou aqui, ó? Raiz quarta de 2 elevado a 65, dividido por 2. Agora aqui, galera. O que é que subentende aqui? Subentende que aqui tem umzinho aqui, né? Que está 2 elevado a 1, né? Subentende que aqui está 2 elevado a 1. O que é que nós temos aqui, ó? Divisão de potências de base iguais, né? No radical aqui, nós temos divisão de potências de base iguais. Como é que vai ficar aqui, ó? As bases são iguais, né? 2 e 2. Divisão de potências de base iguais. Como é que vai ficar aqui, ó? Vou repetir a base aqui, que é 2, né? Esse 2 aqui. Menos... Aí subtrai os expoentes, ó. Divisão de potências de base iguais. Repete a base que é 2 e subtrai os expoentes, ó. É divisão de potências de base iguais, né? Temos uma divisão aqui. 2 elevado a 65, dividido por 2 elevado a 1. Divisão de potências de base iguais. Repete a base que é 2 e subtrai os expoentes, ó. 65 menos 1, ó. Repetindo aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Divisão de potências de base iguais, né? Aqui, 2 elevado a 65, dividido por 2 elevado a 1. Divisão de potências de base iguais. Repete a base aqui, no caso é 2, e subtrai os expoentes, ó. 65 menos 1, ó. Aí como é que vai ficar aqui, ó? Raiz quarta aqui, né? De 2, ó. 65 menos 1. É igual a 64, né? Então aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui agora aqui? Como não tem mais espaço, eu vou passar aqui para esse lado aqui. Então, o que é que nós temos aqui agora aqui, ó? 2 elevado a 64, raiz quarta de 2 elevado a 64, né? Como é que eu posso transformar isso aqui, ó? Aqui, estamos em radicais. Vamos passar para a potência? Raiz quarta, né? De 2 elevado a 64. É a mesma coisa que isso aqui, ó. É o 2, ó. Quem é o... Isso aqui, o 2 é o radicano, né? Está aqui na base. Quem é o expoente do 2 aqui, do radicano? É o 64, né? Aqui, é 2 elevado a 64, né? Aqui. Dividido, ó. Pelo índice aqui, ó. Beleza, galera? Aqui. O que é que eu fiz aqui? Está em radical aqui, né? Raiz quarta de 2 elevado a 64. Vamos passar para a potência. Tem uma das propriedades da radiciação. Eu posso fazer isso aqui, ó. Para passar para a potência. O 2, né? Que é a base aqui. Elevado ao seu expoente, que é 64, dividido pelo índice, que é 4, ó. Aqui. Uma das propriedades da radiciação. Raiz quarta de 2 elevado a 64. É igual a o 2 aqui, que é a base. Elevado ao seu expoente, dividido pelo índice. Então, ficou 2 elevado a 64, dividido por 4. Como é que vai ficar aqui, ó? 2. 64 dividido por 4. Dá quanto, pessoal? Dá 4, né? Desculpa, pessoal. 64 dividido por 4 é igual a 16, ó. Desculpa. 64 dividido por 4 é igual a 16. Então, ficou aqui 2 elevado a 16, ó. Vou botar aqui, ó. Vou passar para aqui, ó. 2 elevado a 16, ó. Ficou aqui, ó. 2 elevado a 64, dividido por 4. É igual a 2, né? Elevado a 64, dividido por 4. É igual a 16, ó. Então, a resposta correta. 2 elevado a 16, ó. Então, raiz quarta de 2 elevado a 65, mais 2 elevado a 67, dividido por 10. É igual a 2 elevado a 16. Beleza, galera? E aí, o que acharam da explicação? Gostaram? Deixem nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula. Fui! E aí, o que acharam?